Já é impeachment no Japão Essa foi uma frase de um seguidor aqui do canal E eu achei apropriada para o título desse vídeo Porque eu tenho esperança de que hoje Nós possamos nos ver livres da desgraça Que foi o PT no governo desse país Se você acompanha esse canal há bastante tempo Você sabe que essa é uma luta de anos e anos e anos E nós temos um dedinho de responsabilidade No que está acontecendo no dia de hoje Porque você sabe a luta que nós tivemos aqui Para conseguir levar as pessoas para a rua Para fazer com que as pessoas se manifestassem Nós precisamos de 342 votos Esse aqui é o gráfico dos votos do impeachment Nós precisamos de 342 Aparentemente nós temos 344 Ou seja, está por um fio Hoje é o dia D, hoje é o dia decisivo E se essa marmota continuar na presidência da república O Brasil vai sangrar De uma maneira que você sequer consegue imaginar E se continuar vai ser irreparável Não tem volta mais A situação de degradação que o Brasil vai entrar Ela não tem como ser reparada mais Se ela continuar na presidência da república Portanto hoje é o dia D Eu te faço mais um pedido Para que se houver manifestação Perto da sua residência, da sua casa Para que você vá se manifestar No dia de hoje Porque os deputados são compelidos a fazer Aquilo que o povo deseja Porque é uma moeda política Que eles têm E ninguém vai querer ficar contra o povo Porque o resultado de ficar contra o povo É visto nas urnas na próxima eleição Portanto vá Mostre a força do povo Mostre que o povo realmente não aguenta mais Está cansado Não tem mais condição dessa mulher continuar lá Hoje é o dia decisivo Eu vou acompanhar aqui voto a voto E aí volto a falar com vocês Ou com bastante alegria Ou com bastante tristeza Porque vai ser triste Ver o Brasil sangrar até o final Com essa marmota lá Agora, se ela sair É a pá de cal em cima do PT Vai retirar toda a influência política Toda a proteção política que eles têm Com a presidência da república Com o poder executivo E finalmente vão poder Investigar todos os podres Desse partido imundo Aliado ao foro de São Paulo Que acabou com o Brasil Michel Temer é uma outra luta Nós vamos falar a respeito disso depois Mas no momento O importante É tirar aquela bruaca de lá E aí Tchau.